Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para apresentar mais uma planilha, planilha de viabilidade econômica da suplementação na recria na época das águas. Mais uma planilha simples, prática, de fácil aplicação, de fácil entendimento, de aplicação imediata, que vai ajudar você, produtor rural, você técnico, na tomada de decisão de qual estratégia utilizar para a suplementação dos seus animais. Na época das águas. Então é uma planilha de viabilidade econômica da suplementação na recria na época das águas, onde eu tenho um animal sem suplementação nenhuma, só a pasto, sem suplementação nenhuma. E aqui eu tenho três estratégias de suplementação. Opção 1 seria o animal suplementado só com sal mineral. Vou alterar aqui. O animal suplementado só com sal mineral nas águas. O animal suplementado com suplemento proteinado de águas. O animal suplementado com suplemento proteico energético de águas. Então um animal sem nenhuma suplementação, nem com sal mineral, sem nenhuma suplementação na época das águas. Frente a três estratégias de suplementação. A 1 seria só o suplemento mineral, só o sal mineral nas águas. A 2 seria um suplemento proteinado de águas, um suplemento proteinado de baixo consumo. E a 3 seria um suplemento proteico energético de baixo consumo nas águas. Então aqui eu tenho suplemento mineral, ganho médio diário eu considerei um animal sendo suplementado só com sal mineral nas águas. Eu considerei 500 gramas de peso vivo. 500 gramas de... O ganho médio diário de 500 gramas por dia. O animal suplementado com suplemento proteinado de águas. Ele vai ganhar 150 gramas a mais se comparado com animal suplementado só com sal mineral. Então eu botei 650 gramas de ganho de peso por dia. Ganho médio diário por dia. O GMD 650 gramas por dia. Ou seja, 150 gramas a mais se comparado só com a suplementação mineral. Esses são os dados aí que a gente tem. E um suplemento proteico energético, o animal ganhando em torno de 300 gramas a mais se comparado com o animal suplementado só com sal mineral. Então o GMD, o GMD diário, ganho médio diário por animal com suplemento mineral a passo nas águas, 500 gramas. O GMD, o ganho médio diário por animal suplementado com suplemento proteinado de águas, 650 gramas. E o GMD por animal suplementado com suplemento proteico energético, 800 gramas por dia. Aqui nós temos o consumo. Esse consumo de sal mineral fica em torno de 80 gramas por animal dia. O consumo de suplemento proteico... Esse consumo do suplemento proteinado de águas, em torno de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo. Ou 0,1 ou 0,2% peso vivo. Então eu botei um consumo médio aí de 1,5 grama por quilo de peso vivo. E o suplemento proteico energético, em torno de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Então eu botei um consumo médio de 4 gramas por quilo de peso vivo. O preço da rouba, você pode aumentar para 150 reais. O preço da rouba e o preço do quilo desse produto. Você vai alterar de acordo com o preço da sua região. 2,40, 1,90, 1,60. Então você vai alterar de acordo com o preço da sua região. Então você vai colocar o preço do sal mineral, o preço que está aí na sua região. Certo? Se o preço não for sequir, você altera de acordo com o preço. Alterar só células verdes. Só pode alterar células verdes. Então aqui, o que você vai botar aqui? É o peso do animal no início da recria. Eu botei que esse animal entrou na recria com 220 quilos. A duração do período das águas, 185 dias. Eu considerei 6 meses de período de águas. O ganho médio diário, o ganho médio diário sem suplementação foi 300 gramas por dia. Eu considerei o ganho médio diário para o animal sem nenhuma suplementação nas águas, só a pasto. Eu considerei 300 gramas por dia. Então aqui, o ganho médio diário vai requerer 300 gramas por dia. O ganho de peso em quilos durante o período das águas foi 55 quilos. O peso final desse animal na recria das águas foi 275 quilos. O peso em arrobas foi 9,2 arrobas. O consumo de suplemento foi zero. O seu consumo total de suplemento durante a recria foi zero. O custo da suplementação foi zero, porque ele não recebeu nenhuma suplementação. O custo da suplementação durante a recria foi zero. O custo do pasto, eu considerei 15 reais cabeça a mês. Se for 30 reais, você coloca 30. Se for 20, você coloca 30. Coloque o custo do pasto. O pasto tem um custo. O pasto não é de graça. Eu considerei o preço do aluguel cabeça a mês. Se aí for 30, você coloca 30. Preço do aluguel do cabeça a mês. Quanto você ia pagar de aluguel se você fosse alugar um pasto? Então, você coloca esse preço. Então, vamos lá. O custo do pasto nos seis meses. O custo total da recria. Que foi o custo do pasto. Aqui, eu só considerei o custo do pasto mais o suplemento. O custo total da recria para o animal mês foi 15 reais. Que foi os 15 reais do pasto. O custo total da recria para o animal dia, 49 centavos. A receita para o animal dia foi 1,50. Que foi o ganho de peso dele. Multiplicado pelo valor do preço do quilo vivo. 1,50. A receita durante os 185 dias de recria foi 277 reais. A margem líquida. Com a suplementação. Não teve suplementação. E a margem líquida no período foi de 187 reais. Que foi o custo do pasto menos a receita. Então, esse animal, ele deixou de margem líquida. Esse animal, sem suplementação na época das águas. Ele deixou de margem líquida no período da recria, de seis meses, 187 reais. Vamos comparar agora. Vamos comparar esse animal sem suplementação. Com os animais. Com suplementação com sal mineral. Suplementação proteinada nas águas. E suplemento proteico energético nas águas. Então, o mesmo período durou essa recria nas águas. Então, eu considerei seis meses de período chuvoso. Então, 185 dias de período chuvoso. Os três. Aqui, o ganho mediário. 500 gramas por animal suplementado com sal mineral nas águas. 650 gramas por animal suplementado com suplemento proteinado nas águas. E 800 gramas por animal suplementado com suplemento proteico energético nas águas. O ganho de peso em quilos durante o período das águas. Esse animal ganhou 92 quilos. Esse ganhou 120. Esse ganhou 148. O peso ao final da recria. Esse animal está com 312 quilos. Esse está com 340. Esse já com 368. O peso em arrobas no final da recria. Esse está com 10 arrobas. Esse com 11. Esse com 12. O consumo de suplemento por dia. 80 gramas. 420 gramas. E 1176 gramas. O consumo total de suplemento durante os 185 dias. Esse consumiu 14 quilos de sal mineral. Esse 77 quilos. E esse 217. 217 quilos. O custo da suplementação animal dia. Esse ficou 20 centavos. 76 centavos. E 1.76. O custo da suplementação durante os 185 dias. Esse custou 37. 139. 326. O custo do pasto para o animal mês. 15, 15, 15. É o custo do aluguel do pasto. O custo do pasto durante os 6 meses. 90 reais. 90 e 90. O custo total da recria. O custo do pasto mais a suplementação. 127, 229. 400 e 400. O custo total da recria. Mês. 27. Esse animal custou 21. Esse animal custou 38. E esse animal custou 69. O custo total da recria para o animal dia. 69 centavos. 1.24 e 2.25. A receita para o animal dia. 2,50. 3,25 e 4 reais. A receita durante 185 dias. 472, 600, 700. A margem líquida. A margem líquida. Só considerando os gastos com suplementação. 425, 461 e 413. E a margem líquida no período. 335, 371 e 323. Então, nesse esquema de suplementação aqui. Quem deu a melhor margem líquida. Foi o suplemento proteinado de águas. Mas todos deram superior ao animal sem suplementação. Aí você olha aqui. O animal suplementado com suplemento proteico energético. Ele teve a menor margem. Teve sim. Só que o animal já está pesando quase. Ele está pesando quase 12 arrobas já. Você coloca esse animal no semi-confinamento. Você ganha mais 3, 4 arrobas. Pronto. Você mandou embora. Então, é importante avaliar. A suplementação proteica. O suplemento proteico de águas. Ele dá um bom resultado. Superior ao sal mineral. E a suplementação proteica energética. Ela tem que ser avaliada. Ela é um pouquinho inferior ao sal mineral. Só que o animal ganha mais peso. Ele já está com 12 arrobas. Mais 2, 3 arrobas. Mais 3, 4 arrobas. Ele está indo embora. Então, ajuda você a reduzir o ciclo. É o que eu falei. Começou a suplementar. Não para. Começou a suplementar. Não para. Então, se você vai intensificar com suplemento proteico de águas. Na próxima seca, tem que intensificar mais. Porque senão, os benefícios. Os ganhos que você ganhou aqui. Você vai perder na próxima estação. Ok? Então, a planilha está aqui. É uma planilha que serve para você. Auxiliar você, produtor rural. Na tomada de decisão. Quem tiver interesse. Se essa planilha atendeu a sua demanda. Ou atende a sua demanda. Se você se interessou. Eu mando por e-mail para você. Você baixa no seu computador e você usa. Então, solicitar a planilha por e-mail. Esse aqui é meu e-mail. O valor do investimento é só R$80. Praticamente de graça. Ok? Então, se você tem interesse. Se você tem interesse. Sente em contato. Ok? Grande sucesso para você, produtor rural. Para você, estudante. Para você, técnico. Um grande abraço.